O jogo começou com uma vantagem para o time da casa. Logo no início, a equipe de Uberlândia já marcava 4 pontos à frente do adversário. Em quadra, o UTC enfrentava ninguém menos que o atual campeão na Liga Nacional de Vôlei. O que não adiantou muito. Os donos da casa fecharam o primeiro set, 25 a 21. A mesma alegria continuou nos set seguintes. O UTC não deu chance para o adversário e venceu o Cruzeiro por 3-7 a 0. Para o técnico Manuel Honorato, a vitória teve um gostinho especial. Essa vitória é a confirmação do projeto do vôlei masculino que sai dos bairros, meninos como esse que saíram dos bairros e hoje são jogadores semiprofissionais. Então a gente sabe que além do gostinho dessa vitória, de ter marcado os 3 pontos, é a identidade que a equipe passa a tomar em vencer dentro de casa. Assim como para o técnico, os jogadores de Uberlândia também ficaram satisfeitos com o resultado. Apesar das dificuldades, todo mundo está um pouco cansado, a gente conseguiu sobressair e conseguiu a vitória. O time do Cruzeiro, apesar da derrota, continua bem na competição. Mas com olhos voltados para o campeonato sul-americano. Para o técnico Humberto, no jogo contra o UTC, faltou maturidade dos jogadores. Faltou um pouquinho mais de postura para eles, um pouquinho mais de jogo, de rodar jogo. E eles vieram, fizemos pouco jogo na categoria de base. E quando eles pegam uma equipe adulta, eles sentiram um pouquinho mais. Acho que faltou um pouquinho mais de experiência para eles. Agora, o foco nosso é sul-americano com a equipe profissional. Assim que voltar, foco total no campeonato mineiro de novo. Retorna a equipe principal a jogar. E o foco sempre ser campeão.